Boa noite Milton Neves, boa noite a todos. Terminou há pouco uma entrevista coletiva no Hospital São Vicente de Paula, na cidade de Rio Negro, a cerca de 45 quilômetros aqui de Medellín, onde estão os quatro brasileiros sobreviventes, estão sendo tratados neste hospital. Uma coletiva dada por dois médicos da Chapecoense e também pelo diretor clínico deste hospital, com notícias boas a respeito do estado de saúde dos brasileiros. O Jackson Foma, o goleiro, e também o Alan Rochel estão conscientes, respiram sem ajuda de aparelhos, estão conversando com familiares, com médicos na UTI do hospital, inclusive de acordo com os médicos, tem até conversas um pouco mais descontraídas, eles procuram não falar, os médicos, familiares, não estão falando detalhes sobre a tragédia, esperam os jogadores perguntarem. O estado mais grave é do zagueiro Neto, ele continua entubado e os médicos deram detalhes do estado de saúde e também do jornalista Rafael Renzo, que também não está mais respirando com a ajuda de aparelhos, não está mais entubado, houve uma melhora no quadro de saúde deles. Vamos acompanhar o que disse há pouco um dos médicos da Chapecoense, no hospital aqui em Rio Negro, a cerca de 45 quilômetros de Medellín. Rafael está bem, a gente conseguiu evoluir a estubação dele, ele foi estubado ontem, quer dizer, está sem suporte de uma máquina para respirar, tolerou bem isso, os exames laboratoriais dele estão bem, ele tem uma pneumonia, tem infecção, que está com antibiótico, bactéria identificada, antibiótico identificado, com uma boa evolução. O alar, que foi estubado também, que foi tirado da ventilação mecânica, não tem mais suporte de ventilatório, está acordado, lúcido, sem déficit neurológico algum, sem sinais de infecção, não está com cobertura de antibiótico, está bem tranquilo, aquelas lesões musculares dele que pode prejudicar, não tem melhorado bem. O FOMA, que é o Jackson, está bem, está estubado, acordado, sem uma boa evolução clínica, não tem nenhuma intercorrência, não tem nenhuma mudança muito do quadro. A gente está em vigilância das feridas dele, da amputação da perna e do pé, que deve ser passado por uma revisão, deve ser feito uma revisão de todas as feridas, esses curativos hoje que o Marcos deve acompanhar. O neto é o que inspira mais cuidados, como o Dr. Ferner colocou, é um paciente que está em ventilação mecânica, está com suporte de ventilatório, está sedado, ele desperta algumas vezes, ele está com uma sedação mais leve, mas é o paciente que mais nos inspira cuidados. Ele deve ficar nesse suporte de ventilatório por mais 24, 48 horas, a gente não tem como prever isso. A gente está sendo, como a gente conversou hoje na visita, a gente fez uma visita com todos, tem feito discussões com todos os pacientes e com os médicos em cada paciente. Nós discutimos bem isso, que a gente tem que sair da fase de emergência. Agora tem que ter uma parcimônio. O estado de saúde do neto é o mais grave no momento, até porque, segundo os médicos, foi o último a ser resgatado. Ele ficou sete horas, demorou sete horas para que os policiais, bombeiros conseguissem resgatar o neto e também teve o tempo de chegada até o hospital. Amanhã deve ser divulgado um novo boletim médico a respeito do estado de saúde dos quatro brasileiros que sobreviveram a essa tragédia aérea.